Gente, a correria do dia a dia pode tirar qualquer um do sério, né? E, consequentemente, a gente acaba adotando costumes sem nem se dar conta. Muitas vezes não chega a se tornarem o quê? Manias. Mas pode gerar um certo mal-estar até pra quem convive. Mas isso tudo pode ter um nome, viu? Que é hipomania. E é sobre isso que eu converso hoje com a neuropsicóloga Luzia Raimundo. Boa tarde, Luzia, minha linda. Oi, tudo bem, Pathy? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos. Me conta aí, o que é? Eu dei uma pinceladinha ali, mas eu quero a explicação da neuropsicóloga. O que é essa hipomania, minha linda? Então, é um padrão de comportamento e sentimento. Como você leu ali, achei muito legal. A pessoa, quando ela está passando por situações de conflitos emocionais, até mesmo transtornos psicológicos, ela, pra lidar com toda aquela situação, Pathy, ela vai desenvolvendo alguns comportamentos compensatórios. O que é essa compensação? Eu vou ter situações de enfrentamento, eu vou ter situações em que eu preciso enfrentar uma situação e eu vou lidar melhor. Daquela forma, às vezes sendo mais explosivo, às vezes uma irritabilidade, ou às vezes, assim, também, diante de uma situação estressante, fica um pouco mais irritado, lida de um jeito diferente, sabe? Mas é uma forma de enfrentamento que é muito comum nos transtornos de humor em geral. Os transtornos bipolares, os transtornos ciclotímicos. Então, é um padrão de comportamento mesmo, sabe? Tá, então, os sinais, os sintomas, a maioria seria pra esse lado do humor, da irritação, Luzia? Isso, irritabilidade, como também, assim, a pessoa, ela acaba demonstrando um estresse maior, fica um pouco mais deprimida, abaixa a energia, né, em algumas situações, porque na mania é o contrário, é tudo mais, mais, tudo maior, grandiosidade, aquele sentimento de que consegue tudo, que dá conta de tudo, por isso que desenvolve muitos transtornos psicológicos, burnout, por exemplo, e na hipomania é um pouco mais brando, sabe, Patrícia? Um pouco mais baixa esses sintomas, mas eles são presentes também. E qual seria a diferença da hipomania, por exemplo, pro transtorno bipolar? A hipomania no bipolar, ele tem também esse sentimento de grandiosidade, de que consegue tudo, só que ele tem algumas oscilações de prejuízos, por exemplo, já não consegue dormir, porque tá sempre pensando e produzindo, criando, sempre elaborando projetos novos, sabe, um pouco mais de irritabilidade, aquele sentimento de estresse que é muito grande, então acaba tendo essa oscilação de humor com uma frequência maior, mas mais branda do que, por exemplo, na mania, que é intenso e a pessoa acaba entrando em muitos prejuízos. Por exemplo, pacientes que, eu vou dar um exemplo, um paciente meu que ele foi lá pro Rio Grande do Sul e ficou uma semana lá, gastou todo o dinheiro que tinha, um transtorno bipolar, uma fase mania, ele torrou todo o dinheiro que ele tinha nessa situação. Então, na hipomania, ele também gasta, tem ali uns custos maiores, mas ele consegue equilibrar melhor, sabe? Então, é um pouco mais brando. Não, não chega naquele topo dos custos, dos gastos, dessa explosão de humor mesmo, né? E como que a pessoa identifica que ela está passando por essa fase, por exemplo, pra buscar ajuda, ou mesmo a rede de apoio, né? Quem está em volta, começa a perceber. Então, normalmente, assim, alguns comportamentos que são a mais, né? Que são compensatórios, como eu falei. Em um dia de tristeza, vai lá e compra alguma coisa pra compensar. Percebe sendo um pouco mais irritado com as pessoas à volta, que pode ser no trabalho, pode ser em casa com os filhos, no dia a dia mesmo, com o esposo, com a esposa. Então, essas oscilações de humor, que a gente chama de ciclotimia, é importante a pessoa ficar atenta quando ela está oscilando demais, sabe, Pathy? E se não tratar, por exemplo, se não buscar ajuda, pode evoluir pra outros transtornos, por exemplo, Luzi? Pode, pode. Até abertura pra transtornos, né? Quando tem uma pré-disposição. Não é todos os casos, tá? Mas pode abrir pra outros transtornos, como transtorno de humor, transtorno bipolar, né? Até o próprio transtorno ciclotímico, que tem essa alteração de humor. Os transtornos ansiosos, quando não tratados também, a gente vê aí uma produção maior de outros neurotransmissores. Então, é importante a pessoa ficar atenta às questões relacionadas ao humor, né? E agora, assim, por exemplo, essa questão da ansiedade é algo que é bem recorrente, mas você tem um pouquinho de ansiedade ou estresse, né? Quem, hoje em dia, não tem algum grau de estresse devido ao dia a dia, né? Não tem como falar, não, sou zerado, né? Zen demais. Algumas pessoas, sim, né? Ainda bem que conseguem. Mas a maioria, não. Mas aí, como que eu não vou confundir? A linha é tênue demais, né? É. Como é que eu vou separar, por exemplo? Não, é pontual, então. A pessoa passou por aquela situação de estresse, ou a pessoa ficou ansiosa porque ia para um evento, né? Mas quando é hipomania, porque todo dia, se ela vai para o trabalho, ela fica ansiosa para ir para o trabalho, ela fica irritada, não sei. É mais ou menos isso? Perfeito. É um padrão de comportamento mesmo, Patrícia. É um padrão. Acontece com muita frequência. Inclusive, já é considerado hipomania ou mania a partir de quatro dias já, né? É o nosso DSM, nosso manual diagnóstico. Então, se você ficou quatro dias seguidos nesse comportamento, assim, que é muito volátil, muito alto, essa grandiosidade, esse sentimento, é importante buscar ajuda, né? Para poder fazer um tratamento correto. Em muitos casos, até medicação também. E o tratamento psicológico que a gente tanto indica, né, Patrícia? Para a pessoa se observar, para ela olhar para os sentimentos dela, para ela ter esse autocuidado, porque quando a pessoa está assim, ela até, assim, perde um pouco da noção do que ela está fazendo, do juízo, das próprias habilidades, tanto cognitivas como tomada de decisão, né? Então, perde o sono, já se alimenta de uma forma diferente. E a tristeza que fica recorrente também é um sinal de compensação, como a gente conversou, né? Então, estou triste, vou compensar com outras formas, fazendo compra, com gastos. E muitas vezes, assim, não tem um próprio controle dessa situação, um controle inibitório mesmo, né? E o tratamento vai variar daí de acordo com o paciente? Isso. Por exemplo, o período, se serão meses, anos? É, o prognóstico, normalmente, de um transtorno de humor, em geral, Patrícia, é pelo menos um ano para que a pessoa comece a ter um pouco mais de noção de tudo, de autocontrole. Ela aprende técnicas na terapia cognitivo-comportamental para aprender a lidar com o comportamento. Isso é um prognóstico clássico ali do nosso tratamento mesmo. Mas, assim, tem pessoas que precisam ter esse tratamento para a vida toda. Então, quando envolve medicação também, né? Então, por isso que é importante que esteja com o especialista e que tenha o diagnóstico correto, Patrícia. Porque, normalmente, passa batido alguns sintomas e recebem diagnóstico de outros transtornos, que são muitos, né? A gente já falou várias vezes aqui, né? Sobre vários. Então, é importante um diagnóstico correto, né? E tem uma idade, vamos dizer assim, que geralmente acomete, que as pessoas procuram ajuda, ou, enfim, qualquer idade... A abertura dos transtornos de humor, em geral, eles são na adolescência, né? Adolescência, juventude, e pode perdurar para a vida toda. Então, dificilmente nas crianças acontece diferente. Nas crianças é uma desregulação de humor, é outra coisa, né? Mais nos adultos, ali, adultos jovens, adolescência. Então, já começam a aparecer alguns sintomas assim. Você vê, né? Que a adolescência já é um período diferente. De mudança, né? De transformação. Aí, a maioria, quando você fala de transtornos, geralmente, alguma coisinha começa, a abertura é na adolescência. Como identificá-los? É porque, geralmente, a gente vai identificar só lá na vida adulta daí. Então, é o que acontece, Patrícia, porque, normalmente, as pessoas buscam ajuda quando elas já estão já no limite. Nós não trabalhamos com prevenção hoje em dia, né? As pessoas vão buscar quando já está muito grave. Então, quando já está em nível de tratamento. Mas o ideal é que todo mundo te fizesse essa autoavaliação todos os dias. Acordasse de manhã, olhasse para o seu humor. Como que eu estou lidando com as pessoas no meu trabalho? Como que eu estou lidando com as pessoas em casa, com o meu filho? Então, é importante as pessoas ficarem atentas a esse tipo de comportamento, né? Isso seria... É assim que a gente trabalha com prevenção, com a auto-observação, né? Isso que eu ia te falar. Olha só, a importância da prevenção. Então, alguns toques de prevenção para você que está nos assistindo nesse momento. Você, adolescente, também, que está assistindo aqui o programa. Para fazer também essa autoavaliação, né, Luzia? É tão importante. Com certeza. Conversar com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, talvez, sobre esses assuntos. Sim. E a métrica que a gente fala, assim, Patrícia, é quando já se transforma em um sofrimento. Porque, às vezes, a pessoa, ela está sofrendo, mas ela não pede ajuda. Ela acha que está normal, entende? Mas já começa a desregular, já está oscilando demais o humor, já é um pouco mais irritada com a família, já não dorme direito, está tendo comportamentos compulsivos. Então, é importante ficar atento, né? Perfeito, Luzia. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no vitrine, tá, minha linda? Eu que agradeço. Precisando, me chamo que eu volto. Me passa aí o Instagram para todo mundo seguirem também Luzia no Instagram, vai lá. Sim, então é neuropsicóloga Luzia Raimundo, meu Instagram profissional. E o do Instituto, é Instituto Encanté, tudo junto. Perfeito, obrigada mais uma vez, excelente semana, linda. Obrigada igualmente.